Gente, quero gravar esse vídeo aqui pedindo ao pessoal que tenham paciência no trânsito, que sejam calmos com as pessoas, que sejam educados, que não tenham assim aquela aflição no trânsito. Calma companheiro, só estou gravando o áudio aqui e já sai. Então que o pessoal tenha compreensão, que não tenham assim aflição, que seja educado no trânsito, que não pode ter uma paciência no trânsito. Já vou, amigo, só um pouquinho, já sai. E que assim se conserve esse hábito de manter a paciência, ser agradável, ser educado com as pessoas, que não tem assim, aquele nervosismo no trânsito. Ah, filho de uma égua, porra, desliga essa merda, caralho! Porra, seu caba safado, sem vergonha, porra, não está vendo que estou gravando a porra do áudio aqui, seu filho de uma égua? Um filho de quenga, cão da moléstia, outra coisa!